Um conto de fada e um carpinteiro Sozinho sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mas linda da terra Mas tinha certeza que nada era pra ela Mas tinha certeza que nada era pra ela Mas um dia ela passou sem nada a saber Quando viu logo o amor e com ele foi viver Quando viu novo amor e com ele foi viver Mas se eu fosse um carpinteiro e você é princesa Eu sem dinheiro, você com nobreza Eu sem dinheiro, você com nobreza Um conto de fada e um carpinteiro Sozinho sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mas linda da terra Mas tinha certeza que nada era pra ela Mas um dia ela passou sem nada a saber Quando viu logo o amor e com ele foi viver Quando viu novo amor e com ele foi viver Mas se eu fosse um carpinteiro e você é princesa Eu sem dinheiro, você com nobreza Eu sem dinheiro, você com nobreza Se é o rei da breja Coloca o capacete, baixa a viseira que já vem pedrada O rei da breja Tira Já que só cego News Torre e melodia marcando presença Se é o rei da breja Cereça é pra palidão Vamos lá Oh, baby Oh, baby Oh, baby O cheiro tá grudado no meu cobertor Você não sai da mente, não Volta aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando com o olho abrandido Dizendo pra mim Não para, não para Tô gemendo com o olho amanhoso Pedindo pra mim Dá tapar na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca, chamar de safada No espelhado, nós dois suado É pichão de cabelo, é tapão na rapa Te deixar louca, de beijar sua boca, chamar de safada No espelhado, nós dois suado É pichão de cabelo Quem sabe o solo canta assim Oh, baby O cheiro tá grudado no meu cobertor Você não sai da mente, não Volta aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Tô sentando com o olhar de bandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com o olho amanhoso Pedindo pra mim Dá tapar na sua rapa Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca, chamar de safada No espelhado, nós dois suado É pichão de cabelo, é tapão na rapa Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca, chamar de safada No espelhado, nós dois suado É pichão de cabelo, é tapão na rapa Bora, Rick Tira, 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 tira Isso aqui é o rei da breja Ao vivo no Transagaya Vamos lá, vamos lá E tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando toco seus lábios, gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural E você insiste, eu vou me entregar No anote que jamais vai esquecer Você insiste, eu vou me entregar Joga essa mãozinha pra cima e canta assim, ó Bora! Já faz tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz tempo que eu não sei o que é amar A minha linda Cinderela E já faz tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz tempo que eu não sei o que é amar A minha linda Cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toca os seus lábios, gira o mundo Mas parece tudo a rocha gostosinho e vem Sem insistir, eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Sem insistir, carretinha vexada Alô, Vanderlei, burra, bora Já faz tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Já faz tempo que eu não sei o que é amar Já faz tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz tempo que eu não sei o que é amar Eu pensei que tava protegido O sargento Joel é meu vizinho Mas a vida cheia de acaso Que resolveu me dar um golpe baixo Eu cheguei na minha casa, o portão tava aberto Tudo certo Mas ouvi o gemido que saiu do meu quarto Pela grita da porta eu vi o safado E o amor da minha vida Com os pés pra cima Gritando vai Joel, vai Joel Vai delícia O amor da minha vida Com os pés pra cima Gritando vai Joel, vai Joel Vai delícia Eu pensei que tava protegido O sargento Joel é meu vizinho Mas a vida cheia de acaso Que resolveu me dar um golpe baixo Eu cheguei na minha casa, o portão tava aberto Tudo certo Mas ouvi o gemido que saiu do meu quarto Pela grita da porta eu vi o safado E o amor da minha vida Com os pés pra cima Gritando vai Joel, vai Joel Vai delícia O amor da minha vida É o rei da breja ao vivo Vai delícia O amor da minha vida Com os pés pra cima Gritando vai Joel, vai Joel Vai delícia O amor da minha vida Com os pés pra cima Gritando vai Joel, vai Joel Vai delícia Mas a sexta desse mês é dele Já me machuca Já me machuca ter que ouvir as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Eu sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem briga Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva da minha cara e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva da minha cara e eu só com um beijo dou o troco Alô, digo Alô, digo Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Chora não Pra não machucar esse coração, véi Se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Eu sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem briga Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva da minha cara e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva da minha cara e eu só com um beijo dou o troco Alô, digo Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte É o rei da breja Acende a luz pra viver essa galera bonita Um abração a todas as comitivas Marcando presença Sejam bem-vindos E pode me chamar de cachaceiro No tempo mesmo Encho a cara mesmo Tô solteiro Se eu tô bebendo é com meu dinheiro Você só reclamava Dizendo que só saia pra tomar cachaça Não compreendia O valor e o amor que eu te dava todo dia Agora acabou, chegou seu tempo Quem não quer sou eu Eu já tô sabendo O apelido que você me deu Diga! Pode me chamar de cachaceiro Bebo mesmo Encho a cara mesmo Tô solteiro Se eu tô bebendo é com meu dinheiro Pode me chamar de cachaceiro Bebo mesmo Encho a cara mesmo Tô solteiro Se eu tô bebendo é com meu dinheiro Você só reclamava Dizendo que só saia pra tomar cachaça E não compreendia E não compreendia E não compreendia O valor e o amor que eu te dava todo dia Agora acabou, chegou seu tempo Quem não quer sou eu Eu já tô sabendo O apelido que você me deu Pode me chamar de cachaceiro Bebo mesmo Encho a cara mesmo Tô solteiro Se eu tô bebendo é com meu dinheiro E pode me chamar de cachaceiro Eu bebo mesmo Encho a cara mesmo Tô solteiro Se eu tô bebendo é com meu dinheiro Só os cachaceiros Diz lá E pode me chamar de cachaceiro Bebo mesmo Encho a cara mesmo Tô solteiro Se eu tô bebendo é com meu dinheiro Um abração pros caminhoneiros Bacana presença Nesta festa maravilhosa Fã enchendo e derramando Reda breja Serreira breja ao vivo Serreira pra paredão Joga o lito de dré pra cima Foi sem avisar Me deixou num bar Só com a solidão Até hoje eu não entendo Por que a separação Mas o pior que eu Não sinto raiva de você O que eu sinto é saudade E vontade de te ver Você faz falta Faz falta aqui dentro de casa Faz falta no meu coração Faz falta de você na minha cama Me chamando de moção Você faz falta Faz falta aqui dentro de casa Faz falta no meu coração Faz falta em cima da minha cama Faz falta em cima da minha cama Me chamando de moção Que saudade de você no meu colchão Bora aí, calma aí Foi sem avisar Me deixou num bar Só com a solidão Só com a solidão Até hoje eu não entendo por que a separação E o pior que eu E o pior que eu Não sinto falta de você O que eu sinto é saudade E vontade de você no meu coração E vontade de te ver Você faz falta Faz falta aqui dentro de casa Faz falta no meu coração Faz falta em cima da minha cama Me chamando de moção Você faz falta Faz falta aqui dentro de casa Faz falta no meu coração Faz falta em cima da minha cama Me chamando de moção Que saudade de você no meu colchão Que saudade de você no meu colchão Bora, Nilcinho! Toque 10! Seu Rei da Breja ao vivo! Bora, Nilcinho! Toque 10! Seu Rei da Breja ao vivo! Seu Rei da Breja ao vivo!